Olá, minhas amigas e amigos! Estou aqui para fazer a previsão semanal, semana que vai do dia 10 ao dia 16 de outubro de 2021, a previsão para todos os signos. Preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente para complementar a previsão, tá? E no final do vídeo temos a carta da semana, então confira também, tá? Então vamos começar com a energia que vai reger a semana de todos nós, uma energia de novidades, coisas novas chegando para a gente, tá? Para todos nós, independentemente do signo, chegam novidades na sua vida, a novidade que você está esperando, a novidade que você está querendo, vai chegar aí na sua vida, tá? Quem quer engravidar também está uma semana muito favorável, então se é o seu desejo estará mais favorável também. Ok? Então vamos começar aqui por Ares. Como será a semana dos arianos, dia 10 ao dia 16 de outubro? Vamos ver, arianos. Estudos favorecidos nesta semana? Sejam mais fortes, sejam mais corajosos, embora vocês tenham que agir com o coração, vocês também precisam agir com a razão, tá? Então é uma semana que vocês vão precisar manter muito o equilíbrio entre razão e emoção, tá? Vocês não podem ser totalmente racionais, mas também não podem ser totalmente passionais. Então vocês vão ter que buscar esse equilíbrio entre a força, entre a coragem, entre a determinação, entre a razão de vocês, mas também vão precisar agir com o coração. Então saiba ter esse equilíbrio, saiba trabalhar com a razão e com o coração na mesma medida, tá? Então vocês vão precisar ter esse equilíbrio durante essa semana. É uma semana que no seu trabalho vai exigir muita dedicação. No seu estudo, se você está buscando algum concurso, alguma prova, fazer algo assim, você vai precisar se dedicar mais ainda. Então uma semana de dedicação total ao seu trabalho ou ao seu estudo ou à prova, concurso que vocês vão prestar, tá? Então se você vai prestar algum tipo de prova, algum tipo de concurso, se dedique ao máximo, dê o seu máximo, tá? Coloque amor em tudo que você for fazer, mas também coloque essa determinação, coloque essa força, coloque essa coragem para que tudo dê certo para vocês. Ok, arianos? Então vamos para touro. Como será a semana dos taurinos, dia 10 ao dia 16 de outubro? Vamos ver. Vocês estão com boa sorte, principalmente com uma questão aí de passado de vocês. Vocês precisam resolver e vocês estão com boa sorte para isso, tá? No passado de vocês, vocês foram enganados, vocês foram iludidos, vocês foram traídos, tá? Não necessariamente seja um passado amoroso. Muitas vezes um passado no seu trabalho, um passado na sua vida pessoal, alguma amizade, algum vizinho, alguém do trabalho, enfim, tá? Alguém traiu a confiança de vocês no passado e chegou o momento de resolver essa questão. Vocês estão com boa sorte para que essa questão seja resolvida. Então você pode reencontrar essa pessoa, essa pessoa pode vir falar com você, colocar os pingos nos is, enfim, vocês vão conseguir resolver essa situação. Então vocês conseguindo resolver essa situação do passado, meio que fazer as pazes ou encerrar esse passado de uma vez por todas, tá? Mas é um sentimento que vocês carregam aí, que vocês foram enganados, que vocês foram iludidos e que alguém traiu essa confiança. Então vocês conseguindo aí resolver essa questão de passado na vida de vocês. Ok, taurinos? E vamos para gêmeos. Como será a semana dos gêmeos, dia 10 ao dia 16 de outubro? Vamos ver. Vocês estão com uma comunicação meio afetada, né? A comunicação de vocês não está muito boa, mas vem muita prosperidade nesta semana. É uma semana que vai ter uma certa limpeza na sua vida, alguma limpeza. É como se um furacão passasse, é como se um vento muito forte soprasse na sua vida. Tirasse coisas ruins, coisas que estão atrapalhando vocês. Às vezes uma amizade, às vezes alguém do trabalho, às vezes alguma questão, às vezes alguma coisa que fizeram. Enfim, cada um coloque para a sua realidade. Mas vai ter essa limpeza, vai ter esse vento tirando tudo o que impede vocês do crescimento profissional, do crescimento financeiro principalmente, tá? Então vem muita fartura, vem muita prosperidade, vem muita abundância, vem muito dinheiro para vocês. Esse vento vai soprar, vai fazer uma limpeza na sua vida. Então se alguém se afastar de você, se alguém for embora da sua vida, não fique triste. É a espiritualidade limpando a sua vida para que tudo dê certo na parte profissional, na parte financeira. Às vezes você tem alguém que você acha que é seu amigo, você acha que é sua amiga. E é uma pessoa que coloca muita negatividade em cima de vocês. Então se essa pessoa se afastar, se essa pessoa for embora, é para o bem de vocês. Ok, geminianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para câncer. Como será a semana dos cancerianos? Dia 10 ao dia 16 de outubro. Vamos ver. Cuidado com as traições. Alguém pode tentar envenenar aí o relacionamento de vocês, tá? Não é necessariamente uma traição amorosa que o seu parceiro ou sua parceira vai te trair com outra pessoa. Mas de alguma forma vocês podem se sentir enganados, se sentirem traídos. Mas a atenção maior de vocês precisa ser em pessoas fazendo fofocas. Pessoas fazendo intrigas para atrapalhar o relacionamento de vocês. Quem já tem um relacionamento, tá? Então vamos lá, para quem já tem um relacionamento, cuidado com fofocas, cuidado com intrigas, cuidado com pessoas tentando atrapalhar o relacionamento de vocês. Muitas vezes o seu parceiro ou sua parceira não fez nada, mas aquela pessoa vem fazer fofoca só para ver se você desiste, só para ver o relacionamento terminar, só para ver vocês infelizes. Então tomem cuidado, cuidado com fofocas, cuidado com intrigas, cuidado com pessoas querendo atrapalhar o relacionamento de vocês, tá? Para quem está solteiro ou solteira, mas está conhecendo alguém, está começando a se envolver com alguém, esse relacionamento pode ficar sério, tá? Então às vezes você está conhecendo alguém, mas não com a intenção de ter um relacionamento sério no momento, mas esse relacionamento vai ficar sério, tá? Então se você está conhecendo alguém, se você está se aproximando de alguém ou alguém se aproximando de vocês, vem um relacionamento mais sério, vem um relacionamento firme, um relacionamento sólido para vocês, tá? Mas se você já tem esse relacionamento, cuidado com essas fofocas, cuidado com intrigas e cuidado com pessoas tentando estragar, ok, cancerianos? E vamos para leão, como será a semana dos leoninos, no dia 10 ou dia 16 de outubro? Vamos ver, leoninos, fim do sofrimento para vocês, vem uma vitória, uma vitória com alguma questão aí de passado, tá? E uma grande mudança. No passado de vocês, vocês tiveram algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor, alguma coisa que ainda até hoje está aí no coração de vocês, está na vida de vocês, uma mágoa, uma tristeza, algo nesse sentido. E chegou o momento que a espiritualidade vai tirar isso do seu coração, tá? Vocês vão conseguir se limpar dessa mágoa, vocês vão conseguir se limpar desse passado, vocês vão conseguir deixar para lá, vai ter uma grande mudança na sua vida nessa semana. E vocês conseguindo se desapegar dessa mágoa, conseguindo se desapegar dessa dor que vocês carregavam desde o passado de vocês. Alguma questão que aconteceu, vocês vão conseguir aí perdoar, vocês vão conseguir esquecer, alguns vão conseguir tirar essa dor do coração, tá? Então, vem um alívio, vem um fim de sofrimento, vem um fim dessa dor que vocês estavam passando, tá? Então, uma semana aí muito boa, uma semana que a espiritualidade vai tirar essa dor da vida de vocês, vai trazer mudanças. E essas mudanças trazem o fim dessa dor, trazem esse alívio, trazem essa vitória na vida de vocês. Então, aproveitem, ok, leoninos? Então, era isso que eu tinha para vocês. E vamos para a Virgem, como será a Semana dos Virginianos? Do dia 10 ao dia 16 de outubro. Vamos ver, Virginiano, já que saíram duas cartas para vocês. Vem felicidade, vem alegria. Vocês precisam agir mais com o coração. Vocês precisam ser mais passionais. Vocês precisam ser um pouco mais até delicados, tá? Homens e mulheres precisam um pouco mais de delicadeza para tratar as pessoas. Um pouco mais de delicadeza nas palavras, tá? Uma semana que vocês precisam trabalhar um pouco mais essa questão, tá? Alguma questão do passado vai ter aí um crescimento ainda na sua vida. Alguma pessoa que fez parte do passado de vocês, principalmente uma pessoa mais nova, tá? Pode ser de relacionamento, pode ser de amizade, pode ser na vida pessoal de vocês. Mas pode aí vocês terem que encontrar, vocês tendo que... Vocês procurando por essa pessoa, alguém que vocês conheceram lá no passado. Alguma amiga, algum amigo, algum ex, alguma ex. Alguém que era mais novo de idade. E por algum motivo vocês se afastaram, por algum motivo vocês separaram, tá? Tanto nas amizades, quanto na vida pessoal de vocês. E chegou o momento de resgatar essa pessoa na sua vida. Essa pessoa precisa voltar para a sua vida de alguma forma. Então chegou o momento que vocês estão procurando por essa pessoa. Ou essa pessoa procurando vocês, tá? Quem deixou um filho pequeno, quem se afastou por qualquer motivo de alguma criança no passado. Chegou o momento de resgatar essa relação, tá? Então às vezes você não pôde criar algum filho, você se afastou de alguma criança da sua família. Chegou o momento de ter esse resgate. Vocês vão conseguir resgatar essa relação para que tudo dê certo. Mas sejam um pouco mais delicados para tratar esse assunto. Ok, virginianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Libra. Como será a semana dos Librianos? Dia 10 ao dia 16 de outubro. Vamos ver, Librianos. Cuidado com falsidade. Cuidado com quem você confia. Muitas vezes você está confiando na pessoa errada, tá? Muitas vezes você fala assim, poxa, fulano é tão bonzinho, fulano é tão boazinha comigo. Muitas vezes é uma pessoa falsa, uma pessoa invejosa, uma pessoa que quer te apunhar lá pelas costas, tá? Então às vezes você acha que aquele parente, que aquela amiga, que aquele amigo, que aquela pessoa próxima é uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa que está só com boas intenções com vocês e não. Muitas vezes é uma pessoa que está enganando vocês. Tem algo oculto nessa amizade, tem algo oculto nessa relação, tem algo oculto nessa questão, tá? Com essa pessoa. Muitas vezes você acha que é uma pessoa boa, você acha que é uma pessoa legal, você acha que é uma pessoa que vai te dar força, que é uma pessoa que vai te apoiar. E muitas vezes é uma pessoa invejosa, uma pessoa dissimulada, uma pessoa que quer mal de vocês. E vocês não enxergam, vocês acham que todo mundo é bonzinho, vocês acham que todo mundo é amigo, que aquele parente é bom, que aquele amigo é bom, que aquela pessoa é boa pra vocês. E muitas vezes não é. Então fique atento, fique atenta. Tem muita coisa errada nessa história e vocês não perceberam. Então sejam mais rápidos, sejam mais espertos. Fique atento com essas amizades, fique atento com essas pessoas, porque essas pessoas são falsas com vocês. Essas pessoas usam de falsidade com vocês e vocês não enxergam. Então tome cuidado com essas pessoas, tá? Vocês vão ter notícias, vocês vão ficar sabendo de algo que vai abrir os olhos de vocês. Então chega uma notícia, chega um recado, alguém fala pra vocês que o fulano ou que a fulana é falso e aí vocês vão conseguir enxergar quem realmente essa pessoa é. Ok, Librianos? Era isso que eu tinha pra vocês. E vamos pra Escorpião. Como será a Semana dos Escorpianos? No dia 10 ao dia 16 de outubro. Vamos ver. Caminhos abertos pra vocês. Caminhos justos. Caminhos bons, tá? Uma limpeza acontecendo na vida de vocês pros caminhos se abrirem. Então muitas vezes vem uma limpeza antes desses caminhos serem abertos. Às vezes você acha assim, nossa, perdi tantos amigos, perdi tanta coisa na minha vida. Mas é esse vento soprando, fazendo essa limpeza pra que esses caminhos bons se abram na sua vida. São caminhos justos, caminhos que vão se abrir, caminhos que vocês devem percorrer por esses novos caminhos. Então vão se abrir esses caminhos, caminhos bons, caminhos de amor, caminhos de partura, caminhos bons, caminhos justos. A espiritualidade vai abrir caminhos justos pra vocês, caminhos que vocês devem percorrer. Mas antes vem essa limpeza, vem esse vento soprando, tirando tudo do lugar e colocando tudo novamente no seu devido lugar. Então aproveite, façam limpezas, limpe de tudo aquilo que for ruim na sua vida, todo aquele sentimento que tá acumulado. Questões de casa também, se vocês puderem fazer uma limpeza, jogar coisas que vocês não usam mais, doar coisas que podem ser doadas. Vai fazer muito bem pra vocês nessa semana. Ok, escorpianos? E vamos pra Sagitário. Como será a Semana dos Sagittarianos? Dia 10 ao dia 16 de outubro? Um alívio, um fim do sofrimento pra vocês. Vem fartura, vem prosperidade, vem coisas boas, tá? Vocês podem passar alguns pequenos problemas, alguns pequenos contratempos com dinheiro, tá? Alguma questão aí pode não sair exatamente como você planejou, como você sonhou. Mas vocês vão ter uma fartura, vocês vão ter uma prosperidade, vocês vão ter um alívio, vocês vão ter um fim do sofrimento na vida de vocês. Chega-se algum dinheiro, chega algum bem material, chega alguma coisa financeira que vocês queriam muito, que vocês precisavam muito. Muitas vezes não é exatamente aquilo que você sonhou, não é exatamente da forma que você sonhou. Mas vai chegar, tá? Vai chegar alguma coisa relacionada a dinheiro, relacionada a fartura, relacionada a bens materiais na sua vida. E isso traz um alívio, traz um fim do sofrimento, tá? Se chegar alguma dificuldade junto com isso, será uma dificuldade passageira, será uma dificuldade que vocês vão conseguir vencer logo com a ajuda espiritual. Então aproveite que vai ser ótimo pra ganhar dinheiro nesta semana. Ok, Sagittarianos? Então era isso que eu tinha pra vocês e vamos ao próximo signo. Então continuando, eu voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos pra Capricórnio. Como será a Semana dos Capricornianos, dia 10 e dia 16 de outubro? Vamos ver. Pode ter algumas dificuldades na semana de vocês, pode alguma notícia trazer alguma dificuldade a princípio. Mas logo vem uma firmeza, logo vem aí uma fartura, vem uma abundância, vem coisas boas, tá? É uma semana que vem alguma dificuldade, alguma pedrinha aí no sapato de vocês, alguma coisinha pequena, alguma coisa que pode incomodar muito vocês, tá? É uma notícia que pode acabar trazendo uma certa dificuldade, uma certa nostalgia, uma certa questão aí acontecendo, tá? Mas vem uma prosperidade, vem uma fartura, é uma semana boa. É uma semana principalmente pra você plantar coisas boas. Então aquilo que você quer colher no futuro, chegou o momento de plantar. Então plante coisas boas, por mais que seja uma semana difícil, por mais que seja uma semana que tenha dificuldades, plante coisas boas na sua vida pra que no futuro você colha coisas melhores ainda. Então chegou o momento de plantar essas coisas boas pra que no futuro você escolha coisas melhores ainda. Ok, capricornianos? Então era isso que eu tinha pra vocês. E vamos pra aquário, como será a semana dos aquarianos, do dia 10 ao dia 16 de outubro. Vamos ver o amor. O amor tendo um crescimento, o amor aí tendo felicidade, o amor tendo aí coisas boas. Vocês só precisam ser um pouco mais corajosos, um pouco mais firme, agir com razão e emoção na mesma medida, tá? Mas o amor vai ter um crescimento muito grande na sua vida. Vocês conseguindo ou um relacionamento ou uma questão aí que envolve amor tendo um crescimento maior, tá? Então questão de relacionamento, questão da parte amorosa de vocês tendo um bom crescimento. Na vida de vocês, vocês precisam manter o equilíbrio entre a razão e a emoção. Então mantenham esse equilíbrio entre razão e emoção na mesma medida. Mas saiba assim, dosar onde você precisa mais de amor, onde você precisa mais de razão, tá? Então saiba ter esse equilíbrio porque vai ser uma semana boa aí pra vocês. Mas pra relacionamento vai ser uma semana melhor ainda, uma semana de crescimento amoroso. Então aproveite, ok, aquarianos? E vamos pra peixes, como será a semana dos piscianos, dia 10 ao dia 16 de outubro. Vamos ver, piscianos. Uma parceria chegando pra vocês, uma parceria que traz paz, traz tranquilidade, mas também pode trazer alguns pequenos problemas, tá? Chega uma parceria pra vocês, pra quem tá solteiro ou solteira pode ser uma parceria de amor, mas principalmente parcerias financeiras. Parcerias que a princípio vão ser calmas, tranquilas, sem muitos altos e baixos, mas depois pode ter uma grande dificuldade aí com essa questão, tá? Essa parceria pode trazer alguma dificuldade na sua vida. Então às vezes você não enxerga no momento essa dificuldade, mas essa dificuldade pode acontecer sim, tá? Então você acabar tendo uma dificuldade aí no futuro com essa parceria. Então tome cuidado, se chegar parcerias de trabalho principalmente, fique atento, fique atenta, porque no futuro vocês podem ter alguns grandes problemas com essa parceria. Então observe muito bem antes de fechar essa parceria. Parcerias amorosas também tome cuidado se você tá solteiro ou solteira com quem vai surgir na sua vida, porque mais pra frente pode ser um grande problema. Então fique esperto, fique esperta, pra que vocês não caiam nenhum grande problema, nenhuma grande armadilha. Ok, piscianos? Então era isso que eu tinha pra vocês e vamos pra nossa carta da semana. Então vamos pra nossa carta da semana. Semana que vai do dia 10 ao dia 16 de outubro de 2021. Você que tem uma pergunta, você que quer saber algo específico pra sua semana, escolha a carta de número 1, a carta de número 2 ou a carta de número 3. Se precisar, pause o vídeo, escolha com calma, escolha qual carta vai trazer uma resposta pra vocês. Carta de número 1, carta de número 2 ou carta de número 3, ok? Vamos começar com quem escolheu a carta de número 1. Quem escolheu a carta de número 1 escolheu a carta do sol, a carta do sucesso. Sucesso e prosperidade, êxito total nos empreendimentos de qualquer natureza. O destino está a seu favor, planeje o futuro, aproveite esse momento e invista em você. Então uma carta muito positiva, uma carta aí que diz que vai dar tudo certo pra vocês. Invistam em vocês que tudo dará certo. Uma carta de sucesso. Agora vamos pra quem escolheu a carta de número 2. Quem escolheu a carta de número 2 escolheu a carta do carro, porém de forma invertida, que diz Pare, reflita se está se precipitando, liberte-se de conceitos sem valores reais, como o orgulho, o poder e a vaidade. Analise os obstáculos com clareza, equilíbrio e determinação. O êxito dependerá da sua autoconquista. Você veio para vencer. Tudo depende de você. Então uma carta aí que fala pra você que tudo depende de você. Basta você se esforçar, você se dedicar, que você consegue tudo o que você quiser. Ok? Agora vamos pra quem escolheu a carta de número 3. Quem escolheu a carta de número 3 escolheu a carta da justiça, porém de forma invertida, que diz Reflita, para obter êxito deverá parar, refletir e restabelecer o equilíbrio entre o certo e o errado Para uma solução justa. Livre-se dos conceitos e enfrente as dificuldades com firmeza e autocrítica. Tá? Então essa foi a mensagem pra quem escolheu a carta de número 3. Ok? Então era isso que eu tinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho pra receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.